O que é a TV? O Brasil república na TV É isso aí A guerra de Canudos foi uma luta entre dois Brasis O litorâneo, rico, moderno, sofisticado E o sertanejo, com sua sabedoria natural Entrosado em um ambiente árido e afastado dos grandes centros Morador meu, tem que trabalhar duro Eu trabalho duro, seu barão Foi assim que comprei 60 fazendas nessa parte do sertão baiano Sua mulher faz o que? De madrugada vou pro roçado Acorde mais cedo pra tirar o leite das vacas E o menino aí já pode tanger o gato É de novinho que você aprende Mas ele? Ele ainda não pode subir num cavalo? Pode, querer é poder Se cair, do chão não passa A opressão sobre vaqueiros e peões em todo o Brasil é praticamente igual No Nordeste, muitos deles seguem os passos dos pregadores ou cangaceiros Cangaceiros como Lampião e Antônio Silvino Chefiam bandos que roubam e matam Movidos pela revolta Pregadores como Padre Cícero do Juazeiro Dão esperança em Deus Neste ambiente, explode um conflito armado de dois anos de duração A Guerra de Canudos O líder dessa guerra é Antônio Vicente Mendes Maciel Natural de Quixeramobim, no Ceará Ex-comerciante, professor e escrivão em sua terra natal Antônio passa a peregrinar pelo sertão a partir de 1877 Constrói e conserta igrejas, cemitérios e açudes E não sendo padre para fazer sermões, dá conselhos Inclusive contra a república recém-proclamada Daí o codinome Antônio Conselheiro A república é contra a lei de Deus Além de separar o Brasil da igreja Inventou o casamento civil O conselheiro está certo Casamento é coisa divina Pois é Deus só abençoa quem é casado na lei dele Imposto é dinheiro tirado à força do poço do povo Vamos fazer uma fogueira Com as tabuletas de impostos da república O coronel Jeremias não vai gostar disso Vai cuidar do menino Que eu vou tocar fogo nessas tabuletas Os poderosos da região norte da Bahia Começam a se preocupar com os conselhos desse homem Cada dia mais popular Chamei-o aqui para repreendê-lo severamente Por sua campanha contra a república Mas a república é obra do demônio Espere Mal comecei a falar Mas eu acabei E espero que o senhor também não tenha mais nada a dizer Com licença Desculpe seu barão Mas eu estava só esperando o conselheiro sair Para lhe dar a notícia Que notícia? O meninozinho Filho daquele morador Caiu a gorinha do cavalo e... Morreu Mato esse barão desgraçado e entro no cangaço Cangaço não Pelo amor de Deus A gente vai embora daqui para junto do conselheiro Ele nos livra do barão Assim como outros coronéis O barão de Jeremo Abo não gosta de saber que o conselheiro Resolveu parar com as peregrinações E se estabelecer em canudos Nas terras da capelinha de Nossa Senhora Daqui por diante O nome desse lugar É Belo Monte Em pouco tempo Surgem várias ruas em Belo Monte O conselheiro conta com o apoio de comerciantes e proprietários Que vendem seus bens e se mudam para o Arraial Onde todo dia chega gente Como é ser agricultor em Belo Monte? Aqui a gente planta e cria Sem dever nada a ninguém Quer dizer que tudo que a gente produzir aqui vai ser nosso? Vai! Mas se não consumir tudo A sobra será dos mais necessitados Quem quiser pode visitar o Arraial O conselheiro é bem quisto nas redondezas E seu prestígio inquieta poderosos Não concordamos com o conselheiro Ele cria suas leis e desafia a igreja Mas a igreja tem que dar um paradeiro nisso Excelência Há 14 anos que os padres proíbem inutilmente Seus fiéis de ouvirem o conselheiro Isso é um mal para a igreja e o Estado Agora o conselheiro ameaça tomar a madeira de um comerciante de Juazeiro A ordem pública está em perigo O que? Pois a ordem pública será mantida Se for preciso mandarei tropas do Estado para Juazeiro A história não foi bem assim O conselheiro comprou a madeira para construir a igreja em Belo Monte E o comerciante não entregou Conselheiro, vem tropa do governo da Bahia Marchando pra cá Chame João Abade, José Rosa Já chamei, eles estão vindo aí Antes que a tropa chegue Vamos atacá-la Em Uauá, conselheiro É o melhor lugar para surpreender os soldados Em Uauá, a 100 quilômetros de Belo Monte Os conselheiristas enfrentam a primeira expedição militar contra Canudos Até a terceira expedição, o conselheiro sai vitorioso Morre, desgraçado Foge pra Juazeiro, peste Morre, ilui a república, peste Morre, ilui a república, peste Morre, ilui a república, peste A primeira expedição não tinha saída Se o tenente Manuel Ferreira não fugisse, morria com a tropa toda O major Febrone de Brito também Só salvou o resto da segunda expedição porque fugiu Papel mais feio ainda Foi o do comandante Morreira César O corta-cabeças Corta-cabeças de quem? Aqui ele não cortou nenhuma A quarta e última expedição é a maior de todas Entre o armamento, 21 canhões, destacando-se o apelidado de Matadeira Por causa do estrago de seus tiros Mas os conselheiristas ainda resistem Zombe quem quiser de nós Que não tememos castigo Pois temos a luz de Deus Se eles a luz do inimigo Estamos aqui rezando Quem vier cai no perigo Em dois meses de luta morrem tantos soldados Que chega um reforço de mais de 3 mil homens O próprio ministro da guerra instala-se a 15 quilômetros de Canudos Entre seus auxiliares está o engenheiro militar reformado Euclides da Cunha Correspondente do jornal O Estado de São Paulo Euclides escreve reportagens que serão a base de Os Sertões Primeiro livro sobre a história da guerra de Canudos Agora é só apertar o cerco Nem criança pode pegar água do rio E como vamos impedi-las, general? Matando-as, ora essa Em Canudos, não pode ficar pedra sobre pedra O que faremos, conselheiro? O arraial está cercado Sem comida e sem água A matadeira está acabando com a gente É o fim Morreremos todos Adeus, povo Adeus, aves Adeus, árvores Adeus, campos A lembrança que levo de vocês Jamais se apagará Peço a Deus Ansiosamente A vossa salvação E o bem da igreja Morre o conselheiro Mas ninguém se entrega No assalto final, dia 1º de outubro Um incêndio consome o que resta de Belo Monte Trezentas crianças, mulheres e velhos São degoladas O corpo do conselheiro é desenterrado E decapitado 15 anos depois A opressão e a injustiça social causam nova guerra Dessa vez no Contestado Território em disputa pelos estados de Santa Catarina e do Paraná De novo O messianismo mostra sua face O Contestado é uma região de quase 60 mil habitantes Quem não é poceiro Trabalha no campo E numa espécie de guarda militar dos grandes proprietários locais Você vai trabalhar na fazenda e também na ordem pública Entendido? Entendido, seu coronel Mas, o que é a ordem pública? Ora, ora Os coronéis ficam ainda mais poderosos Depois de sócios da Brazil Railway Company Essa empresa norte-americana Domina uma faixa de terra de 30 quilômetros de largura Desapropriada pelo governo federal Para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande Essa república só faz entregar tudo na mão dos grandões Quem era poceiro como o nosso, virou intruso E quem era madeireiro, agora está sem meio de vida A empresa pode extrair e vender no exterior toda a madeira que tirar Também pode revender terrenos da área desapropriada A salvação era a gente comprar um terreno Mas cadê dinheiro? Mesmo que tivesse, a empresa só negocia com o estrangeiro E só emprega quem é de fora Só quero ver quando a obra acabar Esse povão todo vai fazer o que no contestado? Terminada a ferrovia 8 mil desempregados perambulam, assaltam, matam Ou ingressam na força armada dos coronéis Muita gente teme uma guerra que explodirá a qualquer momento É nesse clima que surge um líder messiânico Chamado José Maria de Santo Agostinho Venerado por um grupo de seguidores José Maria é o suposto autor de pelo menos dois milagres Ele ressuscitou uma docinha de campos novos Quem viu? Você viu? Eu não, mas muita gente viu E o outro milagre? José Maria sarou de doença incurável A esposa do coronel Francisco Almeida Mais espantoso do que os dois milagres Foi José Maria ter recusado terras e ouro de recompensa Apenas aceitou viver na fazenda do coronel Onde montou uma farmácia de ervas para atender os pobres Tome o chá em jejum e reze três ave maria E vós, missê, que aflição lhe traz aqui? Nenhuma, santo monge Estou organizando a festa do Senhor Bom Jesus em Taquaruçu Terra do coronel Henrique Almeida Pai da pobreza Ah, conheço de nome Pois vós, missê, é convidado dele para presidir essa festa O misticismo de José Maria revoluciona Taquaruçu O monge decreta a pena de morte Para comerciante que não fechar para sempre suas portas E proclama a monarquia celestial Esse coronel Henrique Almeida Apoiando esse monge Pois eu vou telegrafar para o governador A polícia de Santa Catarina tem que acabar com esses fanáticos de Taquaruçu Monarquia celestial Ora, ora, ora O monge é avisado e foge rumo ao Paraná com os cinquenta seguidores A polícia prende e raspa a cabeça dos que ficam Daí em diante, todos os fiéis ao monge raspam a cabeça Em solidariedade aos companheiros de Taquaruçu Agora amigo do monge é pelado Inimigo dele é peludo Peludo ou pelado Vamos expulsar do Paraná esse tal de José Maria O senhor acha que ele se atreve a nos enfrentar? Espero convencer-o a se entregar Você vai ao monge com a minha intimação Quero uma reunião com ele Reunião com esse coronel eu não vou Receio ser maltratado Mas diga a ele que sou de paz E em paz sairei do Paraná Quando o senhor sairá? Assim que puder Com licença coronel O monge vai embora Só pediu que o senhor espere um pouco Não espero Já avisei ao governador E se eu voltar atrás fico desmoralizado perante a nação brasileira Ataco esta madrugada A frente de 64 peludos O coronel Gualberto ataca 300 pelados de José Maria Mataram Mataram o santo monge Vamos acabar com o coronel Gualberto Vamos pegar esse desgraçado É dele a culpa desse ataque Um grupo enfurecido mata o coronel E terminado o combate Os pelados enterram o monge Vamos fazer uma cova bem rasa É E tem que ser com tábua por cima Em vez de terra Para o santo monge Ressuscitar mais fácil Ele ressuscitará Com todos os que morreram por ele E aí se forma o exército encantado De São Sebastião Para lutar na Guerra Santa A partir daí Multiplicam-se as batalhas entre peludos e pelados Até imigrantes conservam sua fé no monge E nas visões de beatos Como a Virgem Teodora e Joaquim, o Menino Deus O santo monge me apareceu em sonho Pedindo que organize nova monarquia celestial em Taquaruçu Eu vi o santo monge sobre as nuvens Entre São Sebastião e São Jorge Nessa hora o santo monge me disse Joaquim, os pelados lutam por um reino de paz, justiça e prosperidade Os peludos lutam pelo regime do diabo Mais de 20 mil crentes se espalham numa área de 25 mil quilômetros quadrados Derrotam várias expedições do governo Mas Taquaruçu acaba destruída pelo exército É quando a Virgem Teodora comunica outro pedido de José Maria Reconstruam Taquaruçu até o Natal deste ano de 1914 Dia da ressurreição do santo monge Junto com todos os que morreram na luta contra os peludos do demônio Durante a reconstrução, mais de 15 mil pelados lançam o manifesto monarquista Quem não adere é considerado inimigo e condenado à morte Os pelados queimam propriedades e destroem a estação ferroviária da Brazil Railway Company Onde um revoltoso deixa um bilhete Queremos a lei de Deus que é a monarquia A república toma a terra do brasileiro e vende para estrangeiro com a permissão do bandido Hermes Vejam só a audácia deste rebelde Como é o nome dele? Paulino Pereira da Silva Chama o presidente da república Marechal Hermes da Fonseca De bandido Bandidos são estes pelados É desta vez que a guerra do contestado acaba Mas o contestado parece uma nova guerra de canudos Desafia mais de 8 mil homens bem armados Número correspondente a 80% do efetivo total do exército Pela primeira vez a força aérea participa de uma expedição militar no Brasil Quatro aviões fazem voos de reconhecimento e atacam O general setembrino ataca implacavelmente Mesmo assim a guerra santa do contestado continua até janeiro de 1916 Em pouco mais de 3 anos de luta 9 mil casas são destruídas e 20 mil pessoas morrem Você viu o atraso, a miséria e a opressão dos primeiros anos da república No próximo episódio A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira A aventura dos seringueiros na floresta da Amazônia brasileira Legenda Adriana Zanotto